DICIONÁRIO DA POLÍTICA De acordo com a resolução, um partido pode pedir, na justiça eleitoral, a perda do mandato de qualquer um de seus membros, caso troque de partido sem justa causa e fora dos prazos previstos nas regras da janela partidária. Quando o mandato é federal, cabe ao TSE decidir. Quando o mandato é estadual ou municipal, cabe ao TRE a decisão, ouvindo as alegações e justificativas das partes envolvidas. Este é o DICIONÁRIO DA POLÍTICA, para entender o que a gente escuta no dia a dia da vida pública nacional.